E aí galera, Davi na voz. Hoje eu estou trazendo outra recomendação bem da hora. Após ser traído pelos seus colegas, ele se tornou um deus demônio ao devorar os monstros para poder sobreviver. Mano, eu também recomendei um vídeo onde o herói foi traído e se tornou um monstro. O card vai estar passando na tela. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo, deixa o like e inscreve-se no canal. E se esse vídeo bater 2 mil likes, eu faço uma parte 2 dessa obra. A história se inicia com o protagonista se esforçando para devorar a carne de um monstro. E o motivo dele estar fazendo isso, era para poder sobreviver e voltar para Angela. Rapaziada, esse é o famoso gado. Em uma situação tão desesperadora dessa, ele está pensando nisso. Assim o tempo volta para 3 dias atrás, e mostra o Prota caindo dentro de um poço bem fundo. E por causa da queda, ele acabou quebrando sua perna. E olhando ao seu redor, ele percebeu que não conseguiria sair desse lugar. Assim o tempo passou, e ele acabou perdendo a noção das horas que ficou preso nesse buraco. E mesmo com a perna quebrada, ele tentou muitas vezes sair desse poço. Mas como era muito fundo, ele acabou não conseguindo. E o lado bom dessa situação para o jovem protagonista, era que pelo menos ele não vai estar sofrendo bule do Xiao Wong e seus colegas. Mano que mentalidade de perdedor. Espero que ele sofra mais. Para mudar essa mentalidade, ao mesmo tempo corta para outra cena onde mostra. Uns figurantes olhando para o poço que o Prota estava, e dizendo que essa era uma área restrita da aldeia. E existe rumores que tem monstros dentro dessa área. E por causa desses rumores, um dos figurantes estava morrendo de medo. Então ele inventou uma desculpa para voltar para a aldeia. Já que eles passaram várias horas esperando nesse lugar. Mas como seu líder não queria parecer fraco, ele não quis voltar. E tentou entrar no poço também. Já que o Prota tinha entrado. Mas não querendo entrar em um lugar tão assustador. O figurante continuou dizendo que dentro desse poço tem monstros que comem humanos. E terminando de dizer isso, do nada vários corvos com aura vermelha começou a rodeia eles. E como todo bom covarde, os figurantes fugiram sem pensar duas vezes. Mas eu não culpo eles. Se fosse eu não ficava nem um minuto em lugar tão assustador. E um pouco distante da onde eles estavam. Mostra a Ângela preocupada com o Prota. Assim a cena volta para o protagonista. E mostra sua barriga roncando de fome. Então ao procurar alguma coisa para comer. Ele acabou encontrando um monstro acorrentado. E vendo esse bicho assustador. Ele pensou que morreria nesse buraco. Sem poder provar a sobremesa da sua amiga de infância. Mas ao ver as correntes prendendo a besta. Ele se acalmou. E percebeu que alguém tinha selado esse monstro nesse poço. E que os rumores dessa área restrita a ser o lar de um demônio era verdadeiro. E ao invés dele ficar mais longe possível da besta. Já que qualquer pessoa normal faria isso. Ele jogou pedra no monstro para checar se ele estava vivo. Eu entendo esse pensamento dele. Mas seria melhor ficar de olho no demônio por um tempo para depois fazer isso. Mas por sorte a besta não teve nenhuma reação. Assim 10 dias depois. Ele começou a ter certeza que esse monstro estava morto. Já que durante esse tempo. Ele não ouviu um único som dele. E sua maior preocupação nos últimos dias. Foi o fato da sua morte não se por algo glorioso. E sim que ele vai morrer de fome e de sede em um poço sem ninguém saber. Mano uma coisa que eu bato palma para o Prota e sua resistência. Normalmente as pessoas só conseguem sobreviver de 3 a 5 dias sem beber água. Mas nosso Prota ficou 10 dias. E o amor dele pela Ângela é tão forte. Que ao lembrar que não vai mais poder ver ela. Ele tirou o líquido que seu corpo não deveria ter para chorar. Ao mesmo tempo ele começou a ter lembranças sobre ela. Aonde ela sempre estava ao seu lado cuidando das suas feridas. Enquanto via seu futuro junto da Ângela sendo despedaçado na sua frente. O Prota perdeu sua sanidade e só pensou em sobreviver para voltar para a vila e proteger a Ângela. Então ele fez a única coisa que podia fazer em uma situação dessa. E começou a comer a carne do monstro. Já que para ele não importava quão nojento era. Ele só pensava em comer para sobreviver. Assim depois quando ele se acostumou com o gosto. Do nada ele começou a cuspir sangue. E uma aura negra ficou em volta dele. E seu corpo se modificou e ficou parecido com o cadáver do monstro que ele comeu. Ao mesmo tempo a aura negra engoliu ele. E depois que a aura desapareceu. Mostrou o Prota com uma transformação bem da hora. E esticando seu braço igual o Luffy. Ele conseguiu sair do poço. E sua aparência voltou quase completamente ao normal. E sentindo esse novo poder em seu corpo. O Prota percebeu que tinha se tornado um monstro que adquiria as habilidades das coisas que devora. E enquanto pensava em tomar cuidado e não deixar ninguém saber sobre isso. Um aldeão viu o Prota na sua forma demoníaca. E correu para denunciar que um demônio tinha aparecido na área restrita para o chefe da aldeia. Depois enquanto voltava para a vila. O corpo do Prota devorou uma borboleta sem sua permissão. Ao mesmo tempo ele saiu do casulo e ganhou um belo par de asas de borboleta. Mas como ele ainda não sabia voar. Ele bateu em uma árvore e caiu de cara no chão. E assim acaba o capítulo. Galera se vocês querem a continuação da jornada do devorador de monstros devorando os demônios. E também os deuses. E se tornando um ser muito overpower com o poder dos monstros que ele devora. Deixe o like e também inscreva-se no canal para me ajudar a pegar 30 mil inscritos até o final do ano. Eu sei que isso é meio impossível. Mas com a ajuda de vocês. Eu acredito que consigo bater essa meta. E quando eu bater essa meta. Eu vou fazer um especial de agradecimento recomendando 10 mangás do tema que vocês quiserem. Manos e manas. Obrigado por ver o vídeo até o final. Eu vou ficando por aqui. Falou.